E aí pessoas! Jogar sem placa de vídeo, vocês estão vendo que é um tema que está muito recorrente atualmente na internet, né? Por que será, né? Placa de vídeo está muito caro, então as pessoas estão procurando gráficos integrados. E é isso que eu vim fazer hoje para vocês, mostrar um processador mais recente com gráfico integrado, só que da versão dos mais fraquinhos, né? Para ver se a gente dá conta de fazer algumas coisas. Tenho aqui em minhas mãos um Adlon 3000GE, pelo menos a caixa que veio com ele. Esse é um processador que fica em torno de 350 a 400 reais, que não precisa de placa de vídeo. Tem dois núcleos e quatro threads, então é um processador bem simples, mas que vai servir para fazer tarefas de escritório, né? Você navegar na internet, fazer algumas tarefas do Word e também jogar, às vezes, alguns jogos mais simples. E a gente vai conferir logo mais quais jogos você consegue jogar e quais jogos você não vai conseguir jogar muito bem. E esse vídeo aqui só existe graças a Boiachaca Informática, loja parceira aqui do canal, mandaram também fonte e memória para mim. Logo em breve eu estarei testando, então confira lá, Boiachaca Informática. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vamos logo ao unboxing e depois mostrar para vocês os testes em jogos. Aqui está a caixinha do Adlon 3000GE. Vocês veem que tem um corte aqui. Acabei forçando demais a mão na hora de abrir a caixa. Erros, às vezes a gente comete alguns, né? Enfim, vou aqui logo abri-lo, que eu quero testar também. Ele vem já com cooler, então essa é uma vantagem, uma boa vantagem. Vocês veem que a do AliExpress, os do AliExpress, eles não vêm com cooler, né? E quando vem, é muito caro. Então, olha, olha só o que vem na embalagem. Esse é um air cooler. Ah, é dos mais simples possíveis, né? Mas eles vêm. Vamos ver como fica a temperatura do processador. Então, temos aqui o manual, a garantia, a AMD, mais algumas coisinhas mais. Não vou mostrar isso aqui agora. Acho que não é necessário. E o processador com o cooler. Deixa eu dar uma olhada nesse cooler aqui, o air cooler, cara. Ele já vem, aparentemente, com a pasta térmica aplicada, tá? E tem um modelozinho dele aqui. Bem simples mesmo. Muito simples. Fazia tempo que eu não vi um cooler desse tipo aqui. Mas vamos ver se é funcional, né? O que importa é que seja funcional. Enfim, deixa eu deixar ele aqui no cantinho. E espero que eu não estrague a pasta térmica. Deixa eu abrir agora o processador. Dá uma olhadinha pra ver se tá tudo certo com ele. Então, aqui está, ó. AMD ATLON 3000G. É um processador desbloqueado já. Pelo menos eu que é informado na caixa. Então, talvez você consiga também fazer já um pequeno over nesse processador aqui, né? Pra deixar um pouquinho melhor a situação dele em jogos. É um processador de 350, 400 reais. Tá com preço ok, né? Mas poderia ser mais barato. Só que considerando tudo, toda a situação atual, tá ok. Então, é isso mesmo o unboxing. Coisa rápida, só pra ver se tá tudo certo. E eu já vou partir agora para os testes e testes em jogos, certinho? Quase que eu esqueço de te falar sobre o cooler. Ele tem uma pequena alcinha azul. Você precisa pegar essa alcinha azul e colocar para o lado contrário, lado oposto, para travá-lo, tá? Eu tava penando um pouco nisso, mas é só isso mesmo. Você joga para o lado direito e vai deixar ela travada. Vamos aos detalhes do sistema aqui então, né? O ATLON 3000G. Ele é um processador que chega até 3.5 no turbo dele. Dois núcleos e quatro threads, como vocês podem ver. É um processador ainda de 14 nanômetros. A placar minha que eu testei foi aquela ASUS TUF B450 PRO. Eu vou falar logo mais sobre ela. As memórias são dois pentes de 8 GB, Asgard Lock a 3000 MHz, né? Devido ao XMP, série 16, 18, 18. Como vocês podem ver, o gráfico integrado é o Vega 3 que existe nesse processador aqui. É um gráfico até legal. A pontuação que ele consegue no multi-thread é de 1060 pontos e no single-thread é de 343 pontos. Voltando a falar sobre a placa-mãe, eu tive que instalar o meu SSD NVMe no segundo slot. No primeiro não pegou. Eu percebi através do manual da ASUS que quando você coloca um ATLON, ele funciona somente com M2 em SATA, modo SATA. Não M2 em modo NVMe. E também tive até que alterar a ordem dos meus HDs para as entradas 5 e 6, porque só assim funcionou. É uma coisa bem estranha que eu não sabia até hoje. Bem, vamos aos jogos agora. O primeiro deles é o CSGO. Coloquei em 1280 por 720 com praticamente tudo no baixo. E a média que ele consegue no CSGO é de cerca de 120 quadros. A temperatura, vejam só, bem bacana. Ainda mais com esse cooler aqui, eu achei que seria até mais alto, mas o processador é bem frio, né? 50 graus mesmo com um air cooler bem simples como esse. Então, a minha vez, você não vai ter problema ao jogar com esse cooler aqui, né? Esse air cooler aqui, mesmo sendo simplesinho. Tem uma boa temperatura, 49, 50 graus em jogos. Em relação ao uso do processador, né? Vejam que ele fica com 60% de uso aqui no CSGO. O uso ok. Já o uso da Vega 3 fica em torno de 79 a 80%. Enfim, então é uma boa média aqui, né? 120, considerando que o processador é bem simples, que o gráfico integrado é bem simples. Acho boa a média para esse jogo aqui. Pelo menos o CSGO, né? O próximo é um amiguinho dele, é o Valorant, 1280x720, com tudo no baixo também. Eu testei o modo deathmatch, tá? Não testei o modo normal, quando você tem aqueles efeitos lá, mas eles não alteram tanto assim. Pelo menos a maioria deles, né? Aqui no Valorant, você tem uma média um pouco mais baixa do que no CSGO, 90 quadros. Ainda assim, uma média ok, dá para você jogar, dá para você matar os amiguinhos. Quer dizer, os inimigos, né? É bom que você não mate seus amiguinhos, não, porque senão você vai tomar alguma punição no jogo. Enfim, aqui ficou, como eu disse, mais baixo o FPS do que no CSGO, mas ainda assim ficou um nível legal. O uso do processador também está parecido com o do CSGO, 60%. E o uso da Vega aqui, por algum motivo, está baixo, 60%, né? No CSGO, a gente estava vendo o uso maior da Vega. Achei estranho, mas está aí para vocês também, quem se interessar. É a temperatura, né? 47 graus também, 47, 50 graus é a temperatura que eu achei para esse processador aqui na meira dos meus testes. Testei o Fortnite também. O Fortnite foi em 1280x720 no modo desempenho, tá? Não sei se vocês conhecem aí, é aquele modo diferenciado lá, que eles liberaram agora. Nesse modo desempenho, ficou com uma média de 90 quadros, por aí. Vai depender muito se você estiver fora das casas ou dentro das casas, né? Dentro das casas vai subir mais, mas eu preferi mostrar os dados fora das casas. Uma coisa estranha aqui nessa gravação, que eu não fiz a gravação, né? Eu faço a gravação usando uma placa de captura externa, mas ficou lento. Algum bug, não sei o que houve, mas ficou lento, né? Parece que eu estou mostrando para vocês em câmera lenta, só que não, não é isso. Na verdade, eu tive que mudar um pouquinho aqui, porque ficou estranhamente lento aqui a gravação. Mas enfim, são detalhes à parte, né? 90 na média de quadros aqui, em relação à temperatura 50%, uso da Vega 3 90%, até um pouco mais, e uso do processador 60% no Fortnite. Um desempenho legal, mas lembrando que está bem baixinho, né? Está no modo desempenho e também está em 1280x720. Vamos agora aos jogos que não saíram tão bem. O primeiro deles é o Dota 2. Eu coloquei 1280x720 com os gráficos baixos ali, né? Não está no mínimo, mas está com os gráficos baixos. Eu achei que já rodaria aos 60 quadros até 100, mas não aconteceu isso, tá? Vejam só que em situação de teamfight, ou seja, fora da normal ali, quando você está com mais detalhes, fica com uma média de 45, 50 fps. Fora disso, fica com 60, 70, mas achei bem baixo, tá? Para falar a verdade. O uso da Vega ficou 80%, um uso até baixo, tá? E o uso do processador também fica 60%. É engraçado aqui, né? Que os dois usos ficaram baixos, mas ainda assim a média também está baixa. Uma média de 60, 100 teamfight e 45 teamfight. Não gostei do desempenho no Dota 2. Outro jogo também que não gostei do desempenho foi do PES 2021. Eu coloquei ele no baixo, na escala de resolução em 50%, uma escala baixa de resolução, de renderização na verdade, né? Você pode chamar dos dois. E a média de FPS aqui ficou em 40, então não ficou legal. Você consegue rodar ele a 30 fps, então para quem não tem problema rodar a 30 fps, tá ok. Para quem está acostumado a rodar a 60 fps em jogo de futebol, você não vai se agradar muito com o desempenho, pelo menos no PES. Acredito eu que no FIFA você consiga sim pegar os 60 fps, porque o FIFA é mais leve. Já o PES, que é mais pesado, não estou conseguindo passar dos 45 de fps na média. E vejam também que a utilização da Vega 3 está 100%, a utilização do processador está 70%, e ainda assim não está um bom desempenho. Mas um jogo que realmente não ficou muito bom é o Warzone. Vejam só que no menu está 20 quadros, é o jogo mais pesado que eu testei. Coloquei ele em 1280 por 720, coloquei ele com a maioria das coisas no baixo, para tentar conseguir alguma coisa mesmo, mas realmente não foi possível. No Warzone aqui a média que eu consegui foi de 15 a 20 fps. Vou deixar para vocês uma situação que eu vim ter que matar uma pessoa, mas cara, eu sei que eu sou ruim, mas aí ficou demais, né. Realmente, desse jeito aqui, eu acho que está muito ruim para jogar, pelo menos esse jogo, esse Warzone, né. Os três últimos não ficaram muito bons, mas realmente o Warzone ficou bem ruim mesmo, para tentar fazer qualquer coisa. Se você conseguir matar alguém no Warzone dessa forma aqui, você é um player muito dos bons, tá, porque realmente fica complicado. Então, está aí para vocês, né, o desempenho do 3000G, pelo menos na maioria desses jogos aqui que são mais comuns aí. Jogos mais simples, como vocês perceberam, fica legal. Já nesses jogos mais novos, atuais, com os gráficos mais bonitinhos, vai ficar complicado. Mesmo no past, não ficou tão legal assim, mas pelo menos ficou acima dos 30 fps, algo que eu não consegui no Warzone. E isso, pessoas, esse foi o vídeo do Atom 3000G, um processador ali bem básico, como vocês puderam ver, né. Não considero um processador bom para quando você quer jogar jogos mais pesados, é mais jogos simples e também fazer tarefas básicas. Caso você queira algo mais, você vai ter que investir um pouco mais, mais comum no Ryzen 3 3200 ou 2200. Infelizmente, é isso mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado. Pretendo fazer vídeos e lives com esse processador aqui, com processadores com gráfico integrado, em breve. É só organizar um pouco aqui das minhas coisas aqui em casa. Certinho? Mas, qualquer coisa, deixem nos comentários o que vocês querem ver sendo testado nesse processador, se vocês tiverem interesse. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Valeu, falou, tá muito barulho aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho